Salve galera, salve criaturas, beleza? Lord Brian de volta aqui com o Path of Titans Jogando aqui no servidor Prelude de Alossauro Quem assistiu o gameplay passada viu aí que a gente teve aí muita ação com Alossauro Conseguimos umas lutas incríveis Só que agora o grupo está praticamente o dobro do tamanho A gente está no limite do tamanho do grupo de Alossauro que é 4 Então está aí o Davi agora se juntou a nós O Camilo e mais um... não estou conseguindo ler o nome Qual é o nome dele Camilo? É agora Está vendo que não está conseguindo não? Gol Galduin Galduin Deixa eu ver aqui no social o grupo E o Galduig 2-2-3-3 Então está aí galera Vamos então voltar lá para o lago né Que lá tem o... Então agora é grupo fechado aí Já é um grupo de 4 Alossauros A brincadeira já fica mais interessante E caramba a gente não passa aqui não mano Passa Cuidado A situação chata Corre, corre Deu sorte você hein cara A gente quase que pega você chegando Mas ficou um para trás Ficou um para trás? Cadê? Cadê? Aonde? Todo hein Trasteiro nosso Ah sim Achei que ficou um saco para trás Vamos distrair ele Ih ele é pequeno Ele é cocô É É é é Toda ali o estradinho Pronto, passou Arco Arco É Olha o barulho Opa O que é aquilo ali grande ali Isso comemos Já vai correr para a água Já chegou É Não dá tempo Esse foi jeito que morreu Rapaz Aí ó Esse é o sarco Tá onde? Aqui ó Tá no Davi? Não, aqui ó Na minha frente Davi tá brigando A gente com o sarco Matei Morreu O sarco Audácia né Ô Lorde Sabe aqui para vocês Vão um negócio O que tem aí Mas eu estou com carcaça agora Calma Só para você ver um bicho aqui Não dá mais nada Que bicho é esse aqui? Esse cara poderia ter de dormir sem essa né Aqui né A minha frente Vocês estão vendo? Não Opa Coisa ali na frente Um grupo de alguma coisa É Estou vendo também Opa Comemos a esquerda Três Caramba Três só comemos a força Três 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 Lembra que o sucumimbo Tem aquela coisa De agarrar a gente Eles estão correndo Já Já chegaram na água Já Opa Ainda mais está até Rolando ataque É Parasauro Parasauro E Alossauro Outro grupo de Alô Outro grupo de Alô Aí não tem graça De agarrar a gente Olha a gente É ASLALO Opa É Opa Opa É É É A Opa Muito rápido Essa porca ai atacou mano É só travar ele Já levou umas mordidas ai Ela ta com sangramento Opa ali na frente os gigas de carca, vamos deixar ele correr Eu prefiro aqueles gigas ali hein Fica de olho nesse grandão Vai ali diferente não é? Eu to achando que é um gigas cara O outro ali dai direita Vamos aqui ó Esse ai É giga Agora o bicho é mais rápido hein Sei lá Uma estamina que não ta muito boa Será que é giga? Fez mal de giga Olha ele A gente não pode ficar todo mundo junto A gente tem que fazer aquela triangulação, quadrangulação A gente tem que estar preocupados com quem ta atrás Com quem ta na frente A gente tem que estar preocupados com quem ta atrás Caramba ele deu uma cabeçada Ai ele me da lentidão mano Isso ai não é giga não Ai ele me deu uma cabeçada que me deu lentidão Ih olha ai Esse bicho aqui é sinistro hein Será que esse é o caixa? Então cara Sei lá Ai ele me deu um golpe ai que me empurrou E eu fiquei lento depois Não consegui sair É estranho mesmo Mas tem barulho de giga Cara de giga Ai ta indo pra cima ai Davi 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 Tô ficando sem stamina Eu também Vou dar uma deitada agora Vem Davi Vem Davi Vem Davi Vem Davi Vem Davi Vem Davi A estamina regenerando 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 Levantei É agora É esse aqui É você que te vendo Mordeu, mas ele se mordeu também Tá bem mal um ali Um deles ficou bem ferradinho Agora, levou muita minha E ainda levou uma do amigo Só que eu também fiquei bem Até se retirou o outro Onde que ele foi? Tá lá em cima, ó Eu vou atrás do outro Você tá com o estamina, Délio? O outro tá com muito medo O outro já se posicionou na pedra Tentar ir no outro Esquece esse aí Regenera o estamina, então Sentou o outro Morreu? Morreu? Morreu Ah, morreu Então, acabou Davi deitou aqui O outro tava bem ferradinho, cara Vai, olha o outro Até se retirou da luta Foi da hora Vamos lá beber água, então Eu achei aquele golpe esquisitão Que me empurrou Esse foi investida Pode ser giga mesmo O barulho é de giga Não, não é? Não tava aqui Não tava aqui Chato toda a diferença. Só que, acho que nós entramos em combate já com a estamina meio baixa. É, a gente já começou meio na metade a estamina. E o nosso início não foi muito bom não. Acabou a podridão da água, né? Ficou podre a água. E agora complicou, né? E agora a gente tá com a estamina ruim, a vida baixa. Até pra se regenerar tá perigoso. Pode vir um taler te morder. A planícia é perigosa, né? Ele tá aqui, ó. Tem um bichinho aqui. Tem bichinho aí? Aonde? Aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Tô vendo. Cadê? Tô vendo que tem. Aí o ar saiu. Ah, mas não vi pra onde? Olha aí a sobrevivência, galera. Dura, hein? Passos pesados pra lá, hein? Tô vendo? É trike? Nossa, era o que eu queria. Que luta da hora. É aquela... Ah, não, cara. Putz. Talha... Talha é muito chato, mano. Olha o Davi. O Davi pulou. Nossa, o Davi vai morrer. Ele vai vir atrás de você, ó. Tem que ir pro meio das árvores que o Tala toma dano de colisão. Vamos lá pro meio das árvores. Meio das árvores que aí atrapalha ele pra caramba. Diferente do Quetzal que não toma dano. O Tala toma muito dano. Aqui a gente nunca se dá muito bem pra cá, né? Olha aí. Tá indo atrás dali. Corre, ó. Driba, driba, driba. Isso. No meio do mar. Esse bagulho tem que se chocar em árvores, não é possível. Vem pra cá, Davi. Vem pra cá, pra essa parte mais sombria, ó. Que tá cheio de tronco, galho. Aqui onde eu tô, ó. Onde eu tô é bom. Esse é o momento em que ser totalmente branco é horrível. Ih, ainda tá com sede, aí fodeu. Vamos beber água, vambora. Vamos beber água aqui, ó. Deixa eu ver se ele te perdeu. Vamos tentar fazer ele seguir a gente, e aí o Davi... Ah, não. Ele seguiu o Davi. Ele tá atrás de você, Davi. Te achou. Fica aqui. Nossa, esse bagulho precisa de água, né? É, tem que ir pra água. Vai lá beber água. Pelo menos que o bicho nada bem, hein. Ah, meu Deus. Acertei. Ferrei ele. Tá bom, hein. Só que o Davi vai morrer de sede, mano. Que morte horrorosa, mano. Acabou minha estamina. Morreu. E é isso, galera. Mais um episódio termina aqui sobrevivendo de Alossauro. Vocês viram aí. Tivemos duas baixas. Lutamos aí com um animal aí meio estranho. Eu acho que era... Cacaradontossauro, galera. É mod. Não era o giga. Olha, tá vindo aí atrás. Levanta, levanta, Camilo. Muito obrigado a todos por terem assistido. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau.